No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre as informações que nos trouxeram ontem né, após toda a euforia aí do título do campeonato gaúcho, tivemos alguns pontos que eu analisei e que a gente pode trazer aqui para vocês sobre, tanto sobre reforços como permanência de jogador e sobre também nova contratação do Grêmio que aconteceu no dia de hoje, beleza? Mas antes de começar o vídeo gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela KR Sports, se vocês não adquiriram a nova camisa do Grêmio ainda, vocês podem comprar pelo link que está na descrição, vocês conseguem personalizar já também com o nome do Douglas Costa e utilizando o cupom de desconto no tag vocês vão ganhar 10% de desconto, vai sair muito barato aí a camisa do Grêmio comparado em outras lojas. Então vai ali no link e entra e compra o seu manto tricolor. Então gurizada, primeira informação, o Grêmio anunciou então a contratação do seu diretor executivo de futebol que estava naquela novela toda, mas é ele de fato. Diego Serri, o novo executivo de futebol do Grêmio, foi oficializado hoje no dia 24 de maio, na segunda-feira, o Diego Serri como novo executivo de futebol, que vai começar aí a trabalhar no tricolor no início do mês de junho, beleza? Ele tem 46 anos de idade e o dirigente chega então para finalizar o processo de reformulação do departamento de futebol do Grêmio. Diego Serri, que é um diretor executivo, que vai vir justamente para tratar sobre as contratações, sobre as próximas. Então o Grêmio estava indo com muita cautela nas contratações, estava indo pontualmente em algumas, como foi com o Rafinha, como foi com o Thiago Santos e agora com o Douglas Costa. Então agora de fato, Diego Serri chegando, vai sim ir atrás de outros nomes. Ah, Noteg, mas peraí, não falou que era ontem que terminava a janela de transferências? Agora vem a próxima informação. Sim, falei, a janela de transferências do exterior para cá foi fechada. O Grêmio não pode mais contratar outro jogador de fora até agosto. Dia 1º de agosto até dia 30 de agosto tem outra janela que aí pode sim vir o jogador de fora. E um desses jogadores, que o Grêmio já até conversa, é o lateral esquerdo Wendel do Bayer Leverkusen, que já trocou ideia com o Douglas Costa, inclusive. Que tem um enorme carinho pelo Grêmio e tem uma enorme vontade de retornar. E já disse, se vier para o Brasil, é só para o Grêmio. A mesma coisa do Douglas Costa. E cara, com o Douglas Costa no time, vai começar a pintar jogadores de alto nível querendo jogar no Grêmio, com certeza. Vai querer fazer parte desse elenco, desse super Grêmio, né, que está se formando. Mas agora, com a janela de transferências do exterior para cá e fechada, o Grêmio não vai contratar ninguém de fora por momento. Mas, lembrando, dentro do Brasil, jogadores podem ser contratados. Dentro de todas as regras, né, de competição, se não joga tantos jogos pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão, tem toda aquela regra dependendo da competição. Mas, obviamente, o Grêmio vai ir atrás, sim, de algum reforço que se encaixará no elenco. O Grêmio precisa do quê? Um lateral esquerdo, caso não retorne aí o Guilherme Guedes, né, cara, tão cedo. Porque o Guilherme Guedes, eu não sei o que acontece, mas ele tem muito futebol e ele pode voltar bem. E o Grêmio precisa de um meia, um meia armador. E agora, também, cara, um zagueiro é uma necessidade do Grêmio. A gente está vendo, cara, que o Grêmio está pecando muito lá na zaga, com a ausência do Kahneman. Ou era a ausência do Jeromel, ou era a ausência do Kahneman. Então, um zagueiro, o Grêmio vai precisar. Vai precisar contratar, isso aí é fato, tá, gurizada? Então, sobre outra informação que a gente trouxe de ontem, tá? O Marcos Kahneman, inclusive, ele até exaltou muito o seu time, que tem bastante elenco, tem uma base forte. O Grêmio vai tentar utilizar. Obviamente, aquele discurso sempre, né, que vai usar o da base, não sei o quê, exaltando seus atletas. Mas, isso não deixa... Isso não quer dizer que ele vai deixar de contratar jogador, porque a gente precisa. A gente vai precisar de, pelo menos, um meia, um meia armador, cara. A gente precisa disso. E fora isso aí, temos uma outra grande informação, que é a do Diego Souza. Mano, o Diego Souza ali, tocando um pagode ali com o Rafinha. E no meio daquela zoação toda, o próprio Diego Souza falou... Primeiro, o Rafinha, né, falou alguma coisa do tipo que ano que vem... Só ano que vem pro Internacional ganhar o gauchão. E o Diego Souza falou, ano que vem não, porque o ano que vem ele vai estar aqui ainda. Então, vai ser só quando ele se aposentar, mano. Então, eu já pressuponho que o Diego Souza não vai se aposentar ainda esse ano. Eu acho que ele vai até ano que vem. Acho que ano que vem vai ser o ano da aposentadoria dele, de fato. Então, eu acredito, porque, cara... Sabe o que eu tenho na minha cabeça? Que o Diego Souza quer ganhar mais Libertadores. E como o Grêmio não caiu na Libertadores... O Diego Souza pensou, cara... Beleza, podemos ganhar a Libertadores americana, mas eu quero ainda Libertadores. Então, eu acredito que o Diego Souza vai deixar pra se aposentar no ano que vem. Porque daí, sim. Se não der, ano que vem não deu, mas ainda tem mais uma chance. E, cara, o Diego Souza tá muito feliz aqui, cara. Muito feliz aqui. Tem muita gente... Muita gente, cara. Muita gente lá do lado do esporte, né? Falando que... Mano, o Diego Souza quer jogar no esporte. Ele se sente bem no esporte. Ele quer voltar pro esporte. Tomar banho, mano. Vai tomar banho, pelo amor de Deus. Diego Souza tá bem pra caramba aqui. Não é louco de ir pro esporte? Vai disputar o quê? Pelo amor de Deus. Prisada, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve. E vamos que vamos. Em breve tem paródia nova, hein? Eu não sei se não é hoje que eu vou lançar ela, hein? Eu vou tentar fazer um grau aqui pra postar. Paródia do título, tá? Eu vou sempre trazer paródias em momentos pontuais aqui do Grêmio. Ou do futebol, né? Mas principalmente do Grêmio. Então, aguardem. Paródia nova sobre o título em breve. Valeu, falou, fui.